Lembra que eu falei desse negócio? Porque tem coisas que estão acontecendo no Brasil assim. Então, entra arma, não faz rastreamento. Interessa a quem? A bandido. A arma sem rastreamento interessa a bandido. Pista de pouso não precisa agora mais ser registrada. Não precisa mais ter autorização de ANAC de ninguém. A quem interessa isso? A bandido. Tudo coisa que interessa, a bandido. E isso tem uma origem. E agora, deu no New York Times. New York Times e mais um monte de jornais. Vai lá. Um consórcio formado pelo jornal americano The New York Times e o site The Intercept Brasil descobriu a existência de pelo menos 1.269 pistas ilegais para pouso e decolagem na Amazônia. Desse total, 362 estão diretamente relacionadas ao garimpo. Estão próximas a áreas devastadas pelo garimpo. E também ao desmatamento. Os criminosos desmatam a área para procurar ouro. A reportagem destaca que essa atuação aumentou muito no governo Bolsonaro. De 2010 a 2020, houve uma alta de 500% na mineração ilegal em terras indígenas. Nas áreas oficiais de conservação, o aumento foi de 300%. Também piorou no governo Bolsonaro a situação dessas pistas clandestinas na Amazônia. E é aqui que entra o será da coisa, Reinaldo. Em maio, o Congresso aprovou uma medida provisória que falava sobre a gratuidade das bagagens nos voos. Mas você, você alertou aqui que esse não era o ponto principal do texto. Você afirmou primeiro que a proposta afrouxava a legislação sobre essas pistas irregulares e foi isso que aconteceu. A partir de junho, quando houve a sanção presidencial, a construção de pistas de pouso e de decolagem não precisa mais da autorização prévia da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Ou seja, praticamente autorizou essas pistas clandestinas ligadas ao garimpo legal. Eu acho impressionante, garotos, que a imprensa não tenha prestado atenção a esse aspecto. Porque, ó, sim, mineração, sem dúvida nenhuma, mineração, exploração ilegal de madeira, toda forma de bandidagem. Mas também o narcotráfico. Também o narcotráfico. Não vive aparecendo, aviãozinho não vive sendo interceptado aqui e ali, muitos pousam no pasto. tráfico de arma. A quem serve esse descontrole? Vem a propósito de quê? Se não, a influência, vem a propósito de quê? É a influência de franjas do crime organizado, infelizmente, no governo. E no governismo. Hum?